Estamos de volta com o programa Mais Saúde, falando então sobre dietoterapia chinesa com a acupunturista Guta. Já tem mais perguntas aqui pra você. Vamos lá, deixa eu ver de quem agora. É da Viviane, do bairro Centenário. A Viviane quer saber se esse método alimentar é comprovado cientificamente. Dentro do estudo de medicina tradicional chinesa, que é milenar, desde que a gente começa a estudar o contato com a acupuntura e a medicina chinesa, ele é comprovado sim. Uma próxima pergunta, agora da Luísa, bem do centro da cidade. Luísa diz o seguinte, o chá de folhas pode ser fervido ou abafado somente nas folhas? A maioria dos chás nós indicamos que seja feito por coação, esse método que é abafado, que ferver, porque algumas plantas elas são tóxicas e elas podem liberar toxinas quando você fervê-las. Espinheiração é um chá muito usado pra parte de digestão, gastrite, e tomar cuidado que não pode ferver espinheiração, tem que abafá-la. Pra não correr o risco é melhor abafar qualquer tipo? Todos, como a gente às vezes não conhece as plantas especificamente, não dá tempo de se informar, o mais seguro é você fazer sempre a coação. E não guardar na geladeira pra tomar no dia seguinte. Agora é a Andréia lá do Pedro Costa que faz uma pergunta. Ela quer saber se uma criança de 10 anos já pode fazer essa dieta chinesa. Pode, porque a orientação que a gente faz, a gente vai mostrar pra essa mãe quais são os alimentos que vão beneficiá-la nesse momento e quais os alimentos que ela deveria evitar. Isso pode ser feito um trabalho conjunto com a pediatra da criança ou com uma nutricionista balanceando a quantidade. Porque nós passamos a informação sobre os alimentos que devem e os que devem evitar. O balanceamento, nós orientamos que busque a nutricionista. Falando sobre nutrição, quais são os pontos em comuns, Guta, da dieta chinesa com a linha da nutrição ocidental, vamos chamar assim? É, a nutrição ocidental tem uma linha muito diferente da dietoterapia chinesa. A gente já está perguntando o ponto comum, eu já estou falando a diferença. O ponto comum é que ambas querem falar sobre saúde e alimentos saudáveis. Só que a medicina oriental, ela aborda a forma energética do alimento. E a nutrição ocidental, a forma calórica do alimento. E as propriedades nutricionais, né? E as calorias. Pra nós não interessa falar das calorias. A gente está falando do nível energético de cada alimento. Você não pensa somente em emagrecer a pessoa? Não é só emagrecer a pessoa, não. Você acabou então fazendo um trabalho, digamos que em conjunto com a nutrição? É possível fazer um trabalho em conjunto. Tenho várias clientes que me buscam, né? O tratamento de acupuntura e eu oriento elas, alimentos que devem ser ingeridos, alimentos que devem ser evitados. E nisso eu coloco pra ela, você quer pegar esses alimentos e levar pra tua nutricionista montar um cardápio? Pode. Ok. Então quanto mais pessoas estiverem colaborando, melhor. Você é acupunturista há anos aqui em Itatiba? Você é conhecida. Quero saber qual a relação da alimentação com a acupuntura. Não dá pra ficar isolado. Não dá pra desassociar, Marcia. Porque a acupuntura fala em energia vital. Quando eu vou tratar alguém através de energia vital, as três maiores fontes que a gente tem de energia vital é o ar, né? A respiração, a água e o alimento. Então o que acontece? Na medicina chinesa, todas as energias dos órgãos, elas são provenientes da formação de ti, que é energia, e chue, que é sangue. Essa combinação de ti e chue, que é sangue, que forma um indivíduo saudável. E o que forma o ti e o chue é o alimento também. Então não tem como eu não comentar ou orientar sobre alimentação. Ok. Chegou mais uma pergunta pra gente. Essa aqui é bem interessante. Ela quer saber se a alimentação, a reeducação alimentar, é feita em conjunto no tratamento da acupuntura, ou pode ser somente separado. É a Fabiana do Jardim Vitória que está perguntando. O tratamento pode ser feito desassociado à acupuntura, mas ela vai passar por uma avaliação de acupuntura para receber uma orientação de dietoterapia chinesa. Tem clientes que passam pela orientação junto com a aplicação de acupuntura para ter um resultado mais evidente. Mas ela quer uma orientação só de dietoterapia chinesa, é possível dentro de um diagnóstico de acupuntura. Ok. Bem, a gente vai para mais um intervalo rapidinho e ainda dá tempo de você ligar para cá, deixar o seu nome e telefone para concorrer ao sorteio dos brindes. Não sai daí não, que o Mais Saúde volta dentro de instantes. Até já.